Tô no buraco, ele vai queimar o ME Tô de olho, tô esperto, tô esperto Tô de ME Tô de ME, tamo lá, tamo lá Entraram, entraram, entraram Aura, 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 mantém aqui Mantém, 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 mantém Bonizer, Bonizer, tô limpando, tô limpando Renove o ME, Renove o ME, Renove o ME Continua, 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 continua Drigo, 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 vai, arrebenta Drigo ali, cara Eu tô... Máscara Ajuda aqui, ajuda Mantenha aqui, matei, limpando Mantenha aqui, matei o dano, matei o dano Exorte 5.4 bobando já Beleza, se prepara, se prepara Pega no meio, antimatéria Que não o SME, mano Não, não tem ninguém, não Nossa, caiu muito apetente